E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve! Salve, rapaziada, para quem me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu estou aqui em busca da Blue Jam perfeita. Ai, Saulão, no csgo.net também, também. Durante a live de hoje eu vou buscar ela no csgo.net também, mas agora é na Valve. Eu estou com 3.300 reais no Steam e vou abrir tudo em caixas dentro do csgo. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí para eu fazer mais conteúdo desse tipo. Porque, querendo ou não, é um conteúdo extremamente caro, mas pode ser muito lucrativo, né? Imagina, vem uma Carambit Oceano, uma M9 Oceano. Porra, eu estou aceitando até Gucci Oceano. Mas se for para vir que vem a Carambit e a M9, não precisa vir a Gucci também, né? Vamos lá, guys. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês meu novo plano de fundo aqui da Steam. É um plano de fundo, assim, que eu gostei bastante, ó. Vou até tirar aqui, ó. Tipo, eu achei interessante. Ele remete bastante ao cs, a galinha da inferno. Então, pô, tá legal. Bom, eu vou abrir a caixa do revólver. Por que que eu vou abrir a caixa do revólver? Porque eu procurei aqui Carambit Case Hardened. A Carambit Case Hardened consegue vir em 11 caixas. E a mais barata é a revólver. A revólver é a mais barata e depois vai passando aqui até chegar na weapon case, que é a mais cara, que custa 500 reais. Eu não vou abrir a de 500 reais, né? Porque, né, se ela consegue vir na de 10 reais, pra que que eu vou abrir a de 500? Não! Vamos aqui na de 10 conto. Saulão, o que que pode vir nessa caixa de 10 conto? Os itens vermelhos são bem meme, a não ser que venha uma Royal Paladin Factory New StatTrek, que daí vale 2 mil reais. Mas, no geral, essa caixa em si não se paga nem a pau. A não ser que venha a faca. Saulinho, quais são as facas que podem vir nessa caixa? Aí que tá. São facas boas, velho. Bom, eu vou falar as skins que vêm. Fade, Vanilla, Slaughter, Casey Hardened, Crimson Web, Knight, Blue Steel, Borel Forest, Scorched, Stained, Safari Mesh, Urban Masked, Forest City de Pet. São as skins. E essas skins se repetem em várias facas. Baioneta, Flip, Gut, que é a pior, Carambit e M9. Então, o que que a gente tá buscando? A gente tá buscando ou faca Fade ou Casey Hardened. De preferência, Oceano. Vamos pra cima, velho. Não tá difícil. Não tá difícil, velho. E eu não vou abrir na minha conta principal, porque eu tenho 2 reais aqui na minha conta principal. Porém, na minha conta secundária eu tenho 3.290. Profite no CSGonet com 5%. CSGonet, esqueça tudo, né? Caixa do Revolver. 10 reais. A gente for colocar... Quanto tá custando pra abrir uma, clã? 12,69. Vamos colocar 1 real pra mais? 11 mais 12,69. 23,69. 3,280 dividido por 23,69. 138 caixas é o que iremos abrir agora. Ai, pai! Bora! Vamos pra cima com tudo, mané. Vamos, 138 ca... Vamos colocar 140 nessa buçanha, que eu acho que a gente consegue comprar mais uma depois. Vão ser 140 caixas do Revolver. Primeira. Segunda. Vamos querer, clã? Vamos querer uma faquinha, velho. Se vier o ícone dourado, mano... Eu vou abrir isso aqui rapidão e a gente vai ver... Sem nem... Opa. Se vier o ícone dourado, eu clico aqui. E aí ninguém vai conseguir pegar spoiler. Vem, ícone dourado! Vem, faquinha! Aí não tem emoção? Aí que tem emoção, mané. Clica aqui, ó. Pum! Não vai dar nem pra saber o que que é, ó. Aí a gente vai levantando aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Assim que tem emoção, velho. É o X-Ray de pobre isso, Saulão? É. X-Ray de pobre. Porra, se é o X-Ray, nós temos que fazer assim, ó. Da direita pra esquerda, assim, ó. Vamos ver o que vai vir aqui. Ó. Aí a gente faz assim, ó. Ó! Ah, mano. Eu queria, eu queria. Pô. Já ganhou alguma coisa? O quê? Muita coisa. Olha só essa P90. Essa P90 aqui, guys, que vale 2.950 reais e tem um motivo. Ela é feita de madeira de eucalipto com verniz marítimo. Ou seja, pode pegar chuva, pode pegar sol que ela nunca vai envelhecer. Ela é feita de pau-brasil? Não. Essa não, essa não. Eu mudei a minha foto aqui da conta secundária, clã, pra foto do Gaben. E o nome da Steam é Please Gaben, né? Humilde. Aqui, ó. Please Gaben. E a foto do Gaben. O Gaben é horrível assim, de verdade, Salão? Tô louco. Porra, na moral mesmo. Se eu fosse mulher, eu pegava o Gaben, velho. Eu pegava o Gaben. Se eu fosse mulher. Quem aí pegava o Gaben? Tem gente aí que não precisa nem ser mulher pra querer pegar o Gaben, pô. É o que a galera mais tá querendo. Que isso, Eric? O Eric meteu um centavo no Gaben fácil, velho. Eric, você tá perdendo a linha, Eric. Que isso, meu? Imagina só, mané. Tô dormindo de conchinha com nada mais, nada menos que Gaben. Porra. Eu tô ruim. Basta ele querer. Saulo, eu cancelei um pedido de dois açaís no iFood porque tava atrasado. E me arrependi de ter pedido. O motoboy veio aqui e entregou. Qual a chance de explodir em minha casa com uma gangue de motoboys? Pô, existe isso. Mané, deixa acabar o horário de expediente dos motoboys. Vai virar uma festa a sua casa. Vai ficar só buzinaiada. Bi, 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 bi. Irmão, tu já pegou umas 50 P2000. Não, a P2000 é que mais vem, né? A P2000 é que mais vem, mas não tá querendo pagar nenhuma faquinha. Saulo, faz uma promessa se virar faca. Se vier a faca, eu vou fazer um sorteio de todas essas skins pra uma pessoa. Aí do chat. Eu só vou ficar com a faca. Uma pessoa vai ganhar todas essas skins. Mas vai lá, pô, Saulo, que merda. Mas cada skinzinho aqui tem seu valor, velho. No final das contas, o cara vai ter um dinheirinho. Ó, tipo, 10 real. Ele vende tudo e fica com uma graninha boa. Ó. Toma, mais uma. Essa daqui é do pau-brasil, hein? Saulo, eu e minha esposa estamos pensando em um nome para um futuro filho. E Saulo é um deles. Tá lá. Vai ser um novo profiteiro, porra. Mas o meu nome, o meu sobrenome é Saulo, na real. Só que na internet, a galera ficou me chamando de Saulo. Aí virou Saulo mesmo, foda-se. Meu nome é Marcelo Saulo. Aí ficou Saulo. Sabe por que meu nome é Marcelo? Por causa do Padre Marcelo, mané. Padre Marcelo Glock. É o Padre Marcelo que tá bombadão, mané? Não, né? É ele? É o Padre Marcelo que tá bombadão? Fala dele. Falaram que ele virou o Padre Marcelo... Padre Marcelo Duratestoma, né? É verdade? Padre Marcelo Horst. Ah, mais um bait, velho. Mano, só vem P... P2000, revolvão e desert, velho. Teve um caso aqui em Aparecida. Aparecida aqui do lado de casa. 30 minutinhos aqui do lado da minha cidade. Derrubaram o Padre Marcelo do altar, velho. E, mano, olha como que é surreal o bagulho. Eu falei pra vocês que meu nome é por causa dele, não é? O dia que ele foi derrubado do altar, lá da missa, eu tava passando por uma cirurgia, velho. Eu tava, tipo, fudidaço lá no hospital. E ele foi derrubado no mesmo dia, velho. A gente tá interligado. Agora só falta eu ficar bombadão. Saulo, você vai assistir Barbie no cinema? Comprei ontem a pré-estreia. Oh, God, God. Eu não vou, não, One. Mas, pô, que rolê legal. Né? Barbie é muito legal. É, pô. Ao invés dos 500 no Pix hoje, vocês acham que eu deveria mudar o sorteio pra 10 entradas no... Vamos! Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Carambite Vanilla. Carambite Vanilla. Carambite Vanilla. Ok, 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 ok. Não há anúncios nela na Steam. Ok, 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 ok demais, pô. A gente queria a Blue Jay, não veio a Blue Jay, mas também não veio com skin feia. Né? Melhor Vanilla do que Safari Mesh. Pronto, falei. Foda-se. Mano, faz muito tempo que eu não vejo uma faquinha Vanilla, viu? É raro, é raro. Skin Vanilla é bem raro. É bem raro. Coisa linda. O que é uma skin Vanilla? Uma skin Vanilla é uma faca que não tem skin. É só a faca. Tem a faca do CS. Ela é Vanilla. É como se fosse a Vanilla, só que com a faca. Olha lá. Sauda, ela vale 7 mil reais. Chama! Uhul! Bora, clã. E eu confio que venha a Blue Jay ainda. Blue Jay. Blue Jay. Blue Jay. Blue Jay. Blue Jay. Blue Jay. Que promessa é dívida, tá? Eu ganhei a Karambit. Todas as outras skins, daqui uma semana, no dia 17 de julho, a partir dessa 12 cano curto, todas essas skins vão para uma pessoa. Aí você vai falar, pô, Saulinho, não dá quase nada. Pô, só essa AK aqui, ó. Só essa AK aqui é 137 reais. Aí você vai somando uma por uma, tem dinheiro pra caralho aqui, tá ligado? E aí, Ben? Se você me der mais uma faca, eu vou sortear 200 dólares na conta de um inscrito agora, usando o cupom Sonho. Se você me der outra faca, 200 dólares na conta de alguém do chat agora. É isso. Se vier outra faca, tá feito a promessa. 140 caixas na Valve, a gente gastou coisa de 3.300 reais. E veio uma Karambit, que daqui a pouco a gente olha o preço dela lá no Buff, ok? Pra ver quanto que ela vale em dinheiro vivo, em cash, na mão. Saul, no Buff ela tá por 5.600, tá lá. Então a gente ganhou uma faca de 5.600 reais no dinheiro, no cash vivo. Sendo que em skin, dá pra fazer uma troca nela com 30%, até 40% a mais do que isso, se for fazer uma tradezinha. Aqui só agradece, na moral mesmo, só agradece. Pô, podia ter vindo uma gut de 600 conto, velho. Veio uma faca muito foda, tá? E mano, assim que eu finalizar aqui, eu vou lá no CS Gonete buscar uma skin que eu tô querendo também. Pra dar uma olhada nela no CS2. Caralho, na moral mesmo. É muito skin. Quem ganhar esse sorteio aí daqui uma semana, eu vou fazer aqui na live, na Twitch. Vai levar muito skin, velho. Se pá que vai conseguir bater trade numa faca, não consegue não? Acho que não, acho que consegue. Só aquela K lá é 150 conto. Acho que tem mais de 500 reais em skin aqui sim. Última caixa, hein, Glaz? Só vou ter que comprar ela aqui. Caralho, deu certo eu colocar esse nome, hein? Coloquei Please Game, a foto dele. Pagou mesmo. Tá lá, última caixa. Então, guys, o que que pegamos de bom aqui? Falar pra vocês, se não tivesse vindo a faca, seria um abalo total. Mas veio a faca, ganhamos uma carambite vanilla. Que no buff, em dinheiro real, tá 5.500 reais. Na Steam tem encomenda dela, falaram aí por 7.700. 7.619. Foi vendida uma aqui por 8.500, uma por 7.700, 7.700, 7.500, 8, 8.800. Antigamente, essa carambite era 500 reais, velho. E tipo, vamos colocar aqui, durante muito tempo ela ficou por mil e poucos reais. O quê? Aí teve uma que foi vendida por 50 reais. Velho, o maluco com certeza queria vender por 5.600. Esqueceu de colocar o zero. Meu Deus do céu. Esse é o tal do mula. Guys, pra gente finalizar aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma olhadinha no float dessa faca. Que perguntaram pra mim se existe float de carambite vanilla. Sim, existe. Ela é float 0.44. Só que ela é... Tá ligado? Dane-se o float. Porque ela não tem, tipo, categoria. Ela não tem veterana de guerra, bem desgastada, field tested. Ela não existe. É tudo o mesmo preço. Independente da carambite que você pegar, ou da skin vanilla que você pegar, é tudo o mesmo preço. E o float não desgasta. Ela é padrão pra todos. É tipo assim, ela só tem o float mesmo. Tem ali o float, foda-se. Tem o pattern, tem tudo. Só que não... Tipo, foda-se, tá ligado? E agora, clã, eu vou tentar pegar uma skinzinha aqui no CS GONET que eu tô querendo e vou lá no CS 2 mostrar essas duas skins pra vocês. Qual skin eu tô querendo aqui no CS GONET? Lembrando, cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito, tá? Aqui no CS GONET, você depositando o cupom SONHO, você participa de sorteio relâmpago. No caso hoje, sorteio relâmpago dessa luvinha. Scarlet Shameg. Ela é vermelhinha, top demais. Inclusive, eu coloquei a cara do Gaben aqui, ó. Tô fazendo várias homenagens pro Gaben aqui, por isso que ele soltou a faquinha pra nós. Humilde você, Gaben. E o sorteio mensal de uma AK-47 Gold Arabesque mais 10 facas Tiger Tooth, que vale mais de 60 mil reais, pra 11 vencedores diferentes. Basta depositar no CS GONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Mas eu tô querendo essa Alp. Ah, pegaram já. Porra. Caralho, esse pack compraram até por fora, mané. Pô, vou tentar buscar essa Alp roxa e deixar guardada. Quando eu entrar, eu pego. A Win Alp. Bora. 3,50 cada caixinha. Já foi 10 e não veio nenhuma. Paga Alp roxa. 30. Nenhuma. 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 Ai. Essa caixa tem 0,43% de chance de vir essa Alp, que vale mais de 500 dólares. Paga por... Pagou. Ótimo. Acabou. 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 Foi... Deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom. Considerando os 40% de bônus ainda, deu bom demais. Então agora é só eu esperar. Ela tá disponível aqui pra pegar, ó. Porque provavelmente vai dar a opção de eu pegar outra skin, porque ela não tem, ó. Olha aí, ó. Não conseguimos. Vai, tipo, vai dar a opção de eu pegar outra skin. Na verdade, não encontramos o item no momento. Então quando entrar, eu pego. Show de bola. É essa Alp aqui, ó. Olha só como que ela tá linda no CS. Nossa, mas essa daqui, porra, veio com adesivo louco aqui, né? Linda demais, velho. Linda demais. Assim que tiver disponível lá, eu vou pegar. Vou colocar uns adesivos dourados nela. Vai ficar show de bola. Agora, vamos dar uma olhada na Carambite. E é isso, meus lindos. Obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Deixa o like aí, quem puder. Dá essa moral aí. Likezão. Comenta. Se inscreve. E toma, Carambi... Ó, ó, ó. Caramba, ela ficou diferente. Parece até que ela tem uma skin... Parece a preto laminado, velho. Não parece a preto laminado, velho? Ficou da hora, velho. Parece fibra de carbono. Então, ficou muito show. Gostei demais. Então, meus lindos. Deu bom hoje na Valve, graças a Deus. Deu bom no CSGonete também. Lembrando que quem for depositar no CSGonete, cupom sonho. 40% de bônus. CSGonete é patrocinador oficial do canal aqui. Se é possível criar esse conteúdo, é graças a vocês e graças ao CSGonete. Obrigado a todo mundo que deposita no CSGonete usando cupom sonho. E se você não conhece a live twitch.tv barra saulo, todos os dias eu faço live sorteando para todo mundo que tá no chat, não precisa pagar nada, depósitos no CSGonete. Ontem eu forrei na conta de 5 ou 6 inscritos, faca, lu... Eita, faca, lu... E o caralho, a 4. CSGonete, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Ai, eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, men. Fui!